Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. Neste episódio, o cantor, percussionista e compositor Carlos Negreiros mostra a força da música afro-brasileira com o grupo Quase Tudo Pandeiro. A mistura de vários ritmos, tais como jongo, maracatu, congada e ciranda, ganha arranjos marcados pela polirritmia. O repertório é variado e mostra a diversidade cultural do Brasil com toque afro e especialidades de negreiros. Com vocês, Carlos Negreiros, no Todas as Bossas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto